Oi minha gente, tô passando aqui rapidinho pra deixar um beijo muito especial pros novos membros. Patrícia Nunes, meu amor, muito obrigada, viu? Erlane Martins, Bruno Paca, Maria Beco, Alexandre Costa, Márcia Arcis, obrigada de coração, viu? Vocês não tem noção do quanto que nos ajuda. Saber que além de curtir, comentar e principalmente assistir nossos conteúdos e vocês ainda contribuírem conosco, só reforça que realmente vocês gostam do nosso trabalho. Que Deus abençoe cada um de vocês e dê em dobro. Gratidão também aos membros que estão com a gente desde o começo e que mês a mês vai renovando a assinatura. Eu vou preparar algo pra vocês, uma live, alguma coisa assim, tá? A gente já tá planejando. Não somos menos gratos também a todos os inscritos que estão com a gente a cada minuto narrado. Que vocês possam ter em dobro cada minuto de carinho dedicado. Eu leio todos os comentários e peço perdão se não tô conseguindo responder. Mas eu amo, amo ver cada rostinho ali. Aos poucos eu vou conhecendo cada um de vocês. Fica aqui um beijo e a minha sincera gratidão. Agora vamos de relato? Meu avô era um homem humilde, de vida simples, sem nenhum luxo. Apesar de morar na cidade há décadas, nunca se acostumou plenamente, preferindo por isso não sair muito de casa. Era comum vê-lo nos fundos do nosso quintal, onde tinha sua casa. Ficava ali remexendo na terra pra fazer horta ou lidando esses canteiros de ervas medicinais. No final do dia, botava uma cadeira na frente da porta, pelo lado de fora, e ficava olhando pro céu enquanto tomava uma xícara de chá. Nesses momentos minha mãe costumava pedir que o deixássemos em paz. Era o tempo que ele dedicava diariamente à dor que sentia. Meu avô, na verdade, nunca superou a perda da esposa. Minha avó Arlete havia morrido há 12 anos por complicações decorrentes de uma queda que sofreram enquanto voltava da missa. Ela fraturou o quadril e a perna e nunca conseguiu se recuperar direito. Morreu em casa, segurando a mão de meu avô, que chorava pedindo. Vê se não demora pra vir me buscar, minha velha. Não demora, não. Pontualmente, às sete da noite, ele fechava os olhos e rezava baixinho por uns 20 minutos. Ao terminar, recolhia a cadeira e entrava. Costumava ir pra cama assim que terminava o telejornal. Esse era seu Eusébio, meu avô. Até que, de uma hora pra outra, ele passou a demonstrar uma mudança no comportamento. Primeiro, tudo foi muito sutil, mas logo ficou perceptível. Ele já não cuidava de sua horta ou de seu urbanário. Um mato passou a tomar conta de tudo. O hábito que tinha de sempre aparecer na porta da casa pra cumprimentar meu pai, antes que ele saísse de casa às cinco da manhã, também foi deixado de lado. Geralmente, nesses momentos, meu pai tinha acabado de passar um café e os dois conversavam até meu pai ir trabalhar. Ele também já não ia mais até a venda da esquina pra fazer sua fezinha no jogo do bicho. Era como se tivesse sem ânimo pra tudo o que antes lhe agradava. Certo dia, ao percebê-lo tristonho, parado na porta, minha mãe o questionou. Ô pai, tá tudo bem? Ele olhou pra ela e deu um sorrisinho fraco e depois respondeu. É, minha filha, acho que tá chegando minha hora. Deixa disso, pai, ralhou minha mãe. Nem brinca com isso, não. Mas ele não tava brincando. Então insistiu na ideia. É verdade, Martinha. Eu sonhei com sua mãe esses dias, mais de uma vez, e ela me disse pra ficar preparado. Minha mãe apontou o dedo na direção do meu vô e falou, já com a voz embargada. Pois o senhor diz pra ela que isso não vai acontecer. O senhor não vai com ela, vai ficar aqui com a sua filha e com os seus netos, tá ouvindo? Vai ficar bem aqui. Meu vô sorriu de novo, mas de seu olho correu uma lágrima solitária, que ele não se preocupou em enxugar. Ela só tá fazendo o que eu pedi, filha. Essa vida sem ela tá muito difícil. Eu fico sozinha. Não pense mal de sua mãe, não, tá? Minha mãe caminhou até ele e envolveu seu pescoço com os braços. Ele, por sua vez, acariciou os cabelos dela e disse, No dia em que ela vir me buscar, eu vou pedir pra ela te dar um tchau, se ela não estiver muito braba, tá? Minha mãe riu daquilo, tentando não deixá-lo sem graça com a brincadeira. Mas, no fundo, ambos estavam tristes. Os dias foram passando. Meu vô ficava cada vez mais desanimado e abatido. Meu pai tentava animá-lo, convidando-o pra sair, pra ir pescar, mas ele agradecia e apenas recusava. Chegou até a dizer em certa ocasião, Eu quero tá aqui quando a Arlete vier. Seguindo as orientações da minha mãe, passamos a ficar de olho no meu vô, Sempre inventando uma desculpa pra não deixá-lo sozinho. Durante a noite, minha mãe quase não dormia de preocupação, Já que ele não aceitava sair de sua casa e ocupar um quarto dentro da nossa. Foi numa madrugada de muita chuva que nós acordamos com o grito da minha mãe. Assustados, corremos até o quarto dos meus pais E encontramos ela sentada na cama com meu pai tentando acalmá-la. Sem nos dizer nada, ela chutou os cobertores e se levantou, saindo do quarto às pressas. Meu pai nervoso saiu logo atrás. Marta, calma, o que foi? Sem entender, minha irmã e eu seguimos. Minha mãe abriu a porta e correu pra fora de camisola mesmo, saindo naquela chuva. Sem esperar, ela correu até a casa do meu vô e empurrou a porta. Todos estranhamos ao ver que ela já estava aberta. Antes que chegássemos, o grito de minha mãe ainda maior nos fez entender o que havia acontecido E o que nos aguardava. Quando chegamos lá, minha mãe estava no meio do corredor, entre a cozinha e a sala. O corpo do meu vô estava estendido sobre o carpete de bermuda e camiseta, sua roupinha de dormir. Os olhos, levemente abertos e revirados, não deixavam dúvidas. Ele estava morto. Com muito cuidado, meu pai se aproximou e abraçou minha mãe, ajudando a se levantar. Vamos, Marta. Temos que cuidar das coisas, querida. Você precisa ser forte. Temos que avisar as pessoas. Abraçados, eu e minha irmã ficamos chorando. A autópsia apontou um derrame como causa da morte. Nosso avô havia partido, como disse que faria. Mas como é que minha mãe soube no meio da madrugada? Aquela pergunta me afligia, mas eu preferia esperar. O velório e o enterro foram muito tristes. Meu vô era muito querido por todo o mundo. O sepultamos no mesmo túmulo da minha avó. Finalmente, meu avô repousava ao lado da esposa e do filho. Alguns dias depois do enterro, estávamos só minha mãe e eu em casa. E eu tentando não parecer indelicado, lhe perguntei. Mãe, na madrugada em que o vô se foi, como você soube? Ela deixou de lado a peça de roupa que costurava e me olhou. Ele veio me avisar, meu filho. Mas ele não veio sozinho. A avó Arlete estava com ele. Nesse momento, ela fez força para não chorar e continuou. Seus avós pararam na porta do quarto, de mãos dadas. Sua avó fez um sinal de adeus para mim, um tchau, exatamente como ele disse que ela faria no dia que viesse para buscá-lo. Ali eu já sabia que ele havia partido. Quando eles sumiram e eu despertei totalmente, eu simplesmente já sabia. Ela terminou de falar aquilo com os olhos cheios d'água. Eu também fiquei muito emocionado. A abracei e fiquei segurando as mãos dela, deixando claro que acreditava piamente no que ela estava dizendo. Essa foi a história da partida do meu avô. Ele se foi, como sempre disse que seria. Foi conduzido a pós-vida por sua saudosa e amada esposa. A abracei e amada esposa. A abracei e amada esposa.